Há momentos que na vida tudo está fora do lugar Nossas forças estão indo, queremos desanimar O remédio está em Deus, que tudo pode realizar Basta abrir o coração e não mais ele parar Espírito Santo de Deus, enche o meu ser Realiza em minha vida o teu querer Espírito Santo de Deus, cura o meu ser Realiza em minha vida o teu querer Há momentos que na vida tudo está fora do lugar Nossas forças estão indo, queremos desanimar O remédio está em Deus, que tudo pode realizar Basta abrir o coração e não mais ele fará Vem Espírito Santo de Deus, enche o meu ser Realiza em minha vida o teu querer Vem Espírito Santo de Deus, cura o meu ser Realiza em minha vida o teu querer Eu quero ser Enche o meu ser, realize em minha vida o teu querer Vem Espírito Santo de Deus, cura o meu ser Realize em minha vida o teu querer Cura o meu ser